São dois, como o câmero, ganhado um 손. Eu entendo uma noite como um oceano Que voou do som, do meu sol A barato vai por uma revolta E polis vibrando e acho verão O olho que vira nunca humilhando Durando o estande que vou cultivar Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar E até que a morte eu sinto Cheguei no passeio, tendo um beijinho no espaço Além do cabelo que desembaraço Envoco as águas abinundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já pode levar A dor feche de alças eu quero voar Sai você antes de explorar Cantar um galope fechando a ferida De sua cicatriz É na beira do mar 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 Uou!